Todo cuidado é pouco nesse mundo de louco Se liga então, irmão, não vamos entrar nesse jogo Todo cuidado é pouco nesse mundo de louco Se liga então, irmão, não vamos entrar nesse jogo A sociedade é pouco A sociedade é pouco É porque não morre, só late A Bahia nunca reage Sufri não é sem azer e sem tortura Sendo educado pela rua Na estígua, na fissura A fumaça sobe E ele no mundo da lua Mas chega de frescura Ele quer ser um ladrão Propeça de pagar roubando o próprio irmão Mas com ano de ser